Bem-vindo novamente, no vídeo anterior, que vamos deixar no card, desvendando a arte, teoria, metodologia e interpretação. Entramos um pouco no primeiro livro de Albert. Continuando a nossa imersão no livro de pintura de Albert, agora chegamos ao tão aguardado livro segundo. Aqui, Albert explora de maneira minuciosa o esquema exigente para a criação artística, bem como os princípios e técnicas tangíveis da representação. Neste livro, Albert desenvolve sua ideia de virtu na pintura, inspirado nos comentários de estudiosos gregos que reconheciam seu poder divino, seu valor moral e seu elevado status social. O objetivo principal é instruir o pintor sobre como expressar manualmente aquilo que ele compreendeu em sua mente. Para Albert, a composição é fundamental em sua concepção de história, uma palavra, que passando do italiano para o português, não possui uma tradução exata, mas que representa o mais elevado objetivo para o pintor. A busca pela beleza, expressão e importância na pintura. Embora os gestos humanos devam ser potentes e dramáticos, a moderação, o decoro e evitar a desordem são igualmente essenciais para a história de qualquer obra. Os pintores devem se esforçar para demonstrar os movimentos da alma por meio dos movimentos do corpo, representando o eu interior por meio de sinais externos corporais ou faciais. Ao avançarmos para o livro terceiro, Albert explora o caráter pessoal do pintor e os requisitos ideais específicos dessa vocação, que envolvem virtu artística e moral, diligência, estudo e aplicação. Segundo Albert, um pintor deve, em primeiro lugar, ser uma pessoa boa e bem versada nas artes visuais. É necessário ter um bom conhecimento de geometria e ser culto nas artes liberais, além de ter familiaridade com os antigos poetas e oradores e homens de letras, tudo isso contribuindo para enriquecer as invenções do pintor em relação à história. Embora a invenção à criação de um tema cativante seja louvável por si só, isso deve andar de mãos dadas com o processo repetido de abordar a própria natureza. Os dons da natureza devem ser cultivados e aumentados pela produção diária e contínua, estudo e prática. Neste ponto da nossa leitura, estamos imersos na complexidade e na riqueza das ideias de Albert sobre a arte. Ele nos mostra que a criação artística vai além do simples talento, exigindo um compromisso pessoal e uma busca constante pela excelência. Continuem conosco enquanto continuamos explorando os ensinamentos de Albert em Dipictura, desvendando os segredos que ele revela sobre a natureza da pintura e a própria essência do artista, só lembrando sobre o livro 1 de Albert. Busca classificar matematicamente as leis da perspectiva linear, permitindo que objetos materiais e espaços arquitetônicos sejam representados de forma analítica e persuasiva em uma superfície plana, usando linhas equilaterais que se afastam em direção a um único ponto e no nível dos olhos. Então, foi Leon Batista Albert foi um dos primeiros a utilizar a seção áurea em suas obras arquitetônicas, escrevendo sobre ela em seu tratado. De reaedificatoria. Ele acreditava que a proporção áurea era essencial para a beleza e harmonia na arquitetura. E agora, mudando um pouco o foco, mergulharemos nas páginas das vidas de Giorgio Vasari, uma obra que marcou o surgimento da história da arte e fundamentou a teoria artística moderna. Publicado pela primeira vez em 1550, com uma segunda edição expandida em 1568, as vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos se destaca como uma das mais importantes histórias da arte que já foram escritas. No século XV, o reconhecimento do status artístico começou a ganhar força, impulsionado por textos como os comentários de Lorenzo Ghiberti. No entanto, foi em vidas de Vasari que os artistas do Renascimento alcançaram uma nova dimensão de prestígio. O objetivo do livro foi de documentar a história da arte italiana e seus principais artistas, além de fornecer uma análise crítica das obras de arte. Embora a abordagem de Vasari seja considerada problemática nos dias de hoje, seu trabalho continuou sendo uma fonte de informações essenciais para os estudos artísticos nos cinco séculos seguintes e ainda serve como base para a história da arte contemporânea. Nas páginas das vidas, Vasari se propõe a reavaliar a qualidade, o estilo e a inventividade dos dois séculos e meio anteriores da arte italiana. Ele compara o crescimento artístico e sua decadência ao ciclo natural da vida, traçando paralelos entre os artistas e os movimentos que os sucederam. Através da apropriação da arte clássica greco-romana e do desenvolvimento do estilo, Vasari descreve a restauração das artes durante o Renascimento, com ênfase nas realizações dos artistas florentinos. Entre os artistas exaltados por Vasari, encontra-se Michelangelo de Lodovico Bonarotti Simoni, considerado um gênio universal em cada arte. Vasari busca estabelecer conexões espirituais e temporais entre os artistas, sugerindo que suas influências se entrelaçam, formando uma cadeia contínua de inspiração e aprimoramento artístico. Ao longo das páginas das vidas, Vasari ressalta a importância de elevar o status do artista e a necessidade de evitar que as artes entrem novamente em declínio. O texto é uma poderosa motivação para os artistas contemporâneos, inspirando-os a buscar a excelência artística e a preservação das conquistas alcançadas durante o Renascimento. Preparados para nos aprofundarmos ainda mais nessa jornada pela história da arte? Nos próximos episódios, exploraremos as contribuições de outros importantes pensadores e teóricos, como Bellory, Winckelmann e Reynolds. Fiquem ligados e embarquem conosco nessa fascinante viagem pelo mundo da arte. Fiquem ligados e embarquem conosco nessa jornada pela história da arte.